E agora, depois dessas, vocês lançaram mais uma música que é A Mãe dos Meus Filhos De composição de quem? A minha também Eu até falo A pessoa fala, mas você é muito inspirado Você escreveu o papo, você é namorado Fala, rapaz, eu sou uma pessoa que estuda muito o mercado Então coincidiu na época, o Zé Neto Cristiano foi tocar na Facita Fé de Peão, Taquaituba Eu escrevi uma música pra eles Escrevi e falei, quero entregar pra eles Eu não consegui entregar Mas por um lado, saiu a música Eu falei, cara, eu vou gravar então E falando dessa parte da composição Que música que você gostaria Que de repente, você fala do Zé Neto Cristiano Você falou, compôs Seria aquela que você lançou agora Gravada por ele, seria uma realização pra você? Com certeza, seria um sonho Tanto é que a música A Mãe dos Meus Filhos Eu fiz pensando no Zé Neto Cristiano Ele chegou a ouvir Porque tem um amigo em comum Lá em Itaporenga Chamado Celso Luke Ele pegou e gravou um vídeo Eu tocando e mandou pro Zé Aí o Zé falou Rapaz, que música boa Não sei o que Meus parabéns, né Só que Quem sabe Quem sabe Se gravar, seria uma realização de um sonho É que A turma fala que Às vezes uma música Passa muitas vezes Pra turma Ninguém aceita e vai lá O Bruno Marrone Que se eu não me engano Gravou acho que Quatro ou cinco vezes Eu dormi na praça Até o público aceitar Até eles conseguirem Trabalhar a música deles Tchau